Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco Estou cuidando de tudo, sorria para mim Sou o teu Deus, nunca te deixei Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Fala gente, meu nome é Matheus Pereira Eu vim aqui para falar sobre o meu novo single e clipe pela MK Music Que é a canção Estou cuidando de tudo Você que ainda não escutou, você pode ir na sua plataforma digital de preferência E você que ainda não assistiu o vídeo, você pode ir no canal da MK Music Então galera, esse é meu segundo single pela MK O meu primeiro lançamento foi Coragem Para você que não ouviu essa Enquanto choras dê glória Enquanto lutas me adore Pois é no meio dessa prova Que eu venho e acalmo o seu coração E agora o meu segundo lançamento que está sendo a canção Estou cuidando de tudo Essa canção é uma canção muito especial para mim Ela veio em um tempo muito específico ao qual Quando essa canção chegou para mim Era mais ou menos Deus me avisando Que eu iria passar por algo Mas que Ele estava cuidando de tudo E de fato eu vi o cuidado de Deus na minha casa, na minha família E em tudo, de fato em tudo E não só isso Eu tive o privilégio também de gravar com um cara muito especial Que eu sempre admirei Antes de eu ministrar, antes de eu cantar Eu já ouvia Então quando eu peguei a amizade com Ele Foi um momento incrível para mim E quando Ele aceitou participar do clipe Então foi mais especial ainda Quando Ele aceitou participar dessa gravação comigo Foi um momento especial Que é o Ilha Nascimento E para mim foi uma experiência incrível De fato, foi eu acho que sonho realizado Porque o Ilha Nascimento Ele é um cara incrível de Deus Uma das melhores vozes masculinas do Brasil Eu não tenho dúvidas Então para ele participar desse single comigo Foi especial demais Gente, Estou Cuidando de Tudo é uma composição minha E essa nova versão que eu cantei com o Ilha Nascimento Foi assinada pelo meu produtor Tadeu Chufe E uma baita produção Uma produção incrível demais E a mensagem da Estou Cuidando de Tudo Na verdade é um conforto para muita gente E eu creio que nesse momento de pandemia Tem sido um conforto Eu tenho certeza que para muitas pessoas E quando Deus me deu essa canção Ele foi muito específico para falar comigo Que Ele estava cuidando de tudo E disso me faz lembrar De uma passagem da Bíblia Que quando Ele chega para Jeremias Se não me engano Ele fala isso Eu sou o teu Deus Que eu te pego pela tua mão direita E te digo Não temas Que eu sou contigo Então é mais ou menos isso Que Deus está falando com pessoas Através dessa canção Cara, não temas Porque eu estou cuidando de tudo Fica tranquilo Que o controle está na minha mão O cenário da sua vida está nas minhas mãos Então essa é a mensagem dessa canção Então fica tranquilo Que Deus está cuidando de tudo Então gente, é isso Meu maior desejo é que essa canção Seja a sua oração Que essa canção seja uma resposta de Deus Para a sua vida Nesse momento E eu creio que essa canção Vai trazer coisas boas Vai trazer cura para a sua casa Renovo, transformação E eu creio que essa canção tem o poder De mudar o cenário da sua casa Então recebe isso Que através dessa canção Eu creio que Deus vai mudar tudo E vai trazer algo novo para você E para vocês que ainda não ouviram essa canção Vai na sua plataforma digital preferida E ouça a canção Estou cuidando de tudo E para você que ainda não assistiu o clipe Vai no canal da MK Music E assiste o clipe Estou cuidando de tudo Com a participação do William Ayssen Então escuta isso aqui Sou o teu Deus Nunca te deixei Atravessa esse Jordão E cante o hino Na vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Deus abençoe Atravessa esse Jordão E cante o hino Na vitória E olhe para o que passou Você é vencedor